Música Fala rapaziada, beleza? Beleza, vamos ver que estreia é vindos a mais um vídeo E vamos pessoal, hoje estamos aqui na maior série de Minecraft É filme E bem pessoal, eu nem sei mais que dose que a gente tá, mano Já é mais de 60 fucking episódios aqui no canal, né velho Mano, é uma das séries que eu mais gosto de trazer pra vocês aqui É Minecraft, o filme, né E velho, mais 60 episódios, galera Vocês tem noção do que é isso, velho Mais de 60 fucking episódios, velho É muita coisa, né galera, eu sei, mano Eu acho que essa daqui vai ser maior que Minecraft, a série e família de youtubers junta, galera Ah, eu tenho vários creepers aqui Mas bom, o que a gente fez no episódio passado, galera? A gente foi atrás de alguns Pac-Mans E a gente conseguiu o nosso tão sonhado pet, galera Que dá o que congela o tempo Que foi o pet que o Rezende utilizou na guerra, né Que ele congelava todo mundo E todo mundo ficava, tipo, imune Não conseguia fazer nada durante 7 segundos, entendeu? Então, era muito chato E eu consegui pegar ele no episódio passado de um Pac-Man, né Ainda bem, foi muito legal o episódio Se você perdeu, confere, ele vai estar aí no canal, beleza? Alguma coisa relacionada a poder Alguma coisa do tipo, beleza? Mas bom, galerinha O que eu quero fazer no episódio de hoje pra vocês Eu tava pensando comigo aqui mesmo, velho Por que a gente não tá se beijando? Tô brincando, não é isso não Bom, porque, galera Tipo assim, na guerra Você deve ter visto as duas visões, né Provavelmente A do nosso time E a do time inimigo Provavelmente, né Bom Alguém do time inimigo, galera Deve ter sido meio cauteloso, eu acho Deve ter sido mais de boa Não deve ter ido com aquele veneno na guerra, sabe? Tipo, aquele Vou falar uma palavra, me desculpa Mas, tipo, aquele tesão na guerra, tá ligado? Com certeza Alguém do time inimigo não foi, velho É... Porque, assim, sabe? Com esse ritmo aí De guerra pra guerra Eu falei, mano Esse cara aí deve ser o espião do caso No time do Resende, então, velho Eu não cheguei a ver ainda, galera A guerra Então, velho Vão conferir, pessoal Quem que pode ter sido, tá ligado? Porque eu Meu palm pitch é, tipo, 90% Que essa pessoa aí Seria o espião do caso No time do Resende, né, velho Nem eu sei, galera Pra ter uma noção Nem eu sei, velho Sei lá, mano Eu tenho uns palpites Mas eu prefiro não falar, tá ligado? Mas, tudo bem Bom Vamos fazer o seguinte Sabe? Backpack é mó ruim Essa iridium é boa Deixa aqui, deixa aqui Deixa aqui também Isso daqui Que isso, mano? Eu coloco no chão isso daqui? Não Uou 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 Nosso bom Se transformou Uou Boa Boa O pet Vou deixar aqui Com a gente Ahn Deixei também Vou deixar aqui dentro Deixei aqui dentro Deixei aqui dentro Beleza, beleza Deixei aqui dentro Todos esses negocinhos aqui Ok Ok, 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 ok Deixa eu arrumar aqui Um inventário Rapidão Beleza Beleza Bom Cadê aquelas coisinhas Que eu tinha pegado Do outro time No episódio passado Cadê? Aqui, ó Cadê a MF, mano? Cadê a MF Que eu tinha pegado? Cadê? Ah Ela virou um bloco machine Não creio, cara Não creio, mano Na moral Que eu não creio Que aquela MF Que eu tinha pego Ela virou Virou um bloco machine, velho Nossa Na moral Vá se ferrar, velho Na moral, velho Na moralzinha, mano Nossa, mano Que coisa escrota Que coisa escrota, mano Nossa Esse do Zero Craft Tá de brincadeira Com a minha cara, velho Na moral Bom É... Velho Eu fiquei impressionado Também Que os caras explodiram Aqui a base do caso, velho E não conseguiram Explodir Os Solar Panel Eu vou pegar aquele Solar Panel E vou deixar na minha casa Que se, mano Alguém vier aqui Explodir novamente Pelo menos Tá comigo daí, né Bom Ah, beleza Vira Solar Panel Beleza 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 Vou deixar comigo, né, mano Porque, pelo amor de Deus, mano Mano, eu acho que o caso Ainda nem viu isso daqui, mano Eu acho que o caso Ainda nem viu essa base Como que a base dele Tá destruída, tá ligado Caraca, velho Ele vai ficar maluco 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 Quando ele ver isso Sério Ele vai ficar maluco Ele vai ficar doido Quando ele ver isso Bom Eu precisava também, né, velho Deixar um baú escondido, velho Aqui dentro dessa base Ela precisa, tipo Com as minhas look post Com tudo, né Wolverizer Hum, beleza Bom, velho Eu nem sei o que eu tenho que fazer mais, velho É tanta coisa, velho Tanta coisa Eu sei que agora eu tenho que começar a fazer Uma fábrica de re... Tá de sacanagem, né, velho Tá de sacanagem com a minha cara Tá de sacanagem com a minha cara Tá de sacanagem com a minha cara, velho Cês tão de sacanagem com a minha cara Né, seus pec-nãs Filhos da mãe Tô acha que são quem, mano Tô acha que cês são quem Trai que cês são quem Acha que cês são quem Acha que você é quem, mano Quem é você na fila do bom, pec-nãi Quem é você na fila do bom Calma, pega, pega Eita Calma, calma Calma, deixa eu matar ele Deixa eu matar ele Deixa eu matar ele Matei também, toma, solado Oh my god, ele dropou o capacete Ele dropou o capacete Eu tô com radiação, velho Mas ele dropou o capacete, galera Meu Deus Não creio Não creio Não creio Ele dropou o capacete Ele dropou uma arma que explode também Mano, tô com radiação De 80 minutos Que que é isso, mano Que que é isso, tio Como assim, cara? Como assim, mano? Eu tô com uma radiação de tanto tempo Como... Tá, morri, ok Galera, eu não tô conseguindo fazer nada, velho Eu não tô conseguindo fazer nada Uma radiação me pegou, velho Eu não tô conseguindo fazer nada, velho Eu não tô conseguindo fazer nada Eu não sei o que tá acontecendo, velho Eu não sei o que tá acontecendo, na moral Eu não sei o que tá acontecendo, velho Que isso, mano? Que isso, tio? Que isso? Vou morrer É algum item que eu tô na mão, velho Peraí Dropa 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 Até peguei leite, velho Dropa Vamos ver Vamos ver agora Vamos ver agora Não é possível, mano Não é possível, não, mano Esse daqui também veio agora Vai, morre logo Morre logo Morre logo Morre logo Vamos ver se eu fico de boa agora Fiquei de boa Fiquei de boa Fiquei de boa Fiquei tranquilo É Era algum item que tava na minha mão, velho Putz, mas eu quero alguns itens dali, velho Caraca, meu Eu não sei o que é, velho Calma aí Eu acho que é esse Calma, o que que isso daqui é um Isso daqui, mano Mano Super great update Isso daqui também pode ser Não sei, velho Eu não sei Eu não faço ideia, mano Caraca Porque minha armadura vai arrebentar agora, né, velho Nossa, mas, mano Se eu levar esse item que tá me dando coisa Pra guerra, mano Eu consigo deixar um cara, tipo Bobo daí, velho Caraca, com super radiação, velho Só preciso descobrir qual item que é, entendeu, galera Aqui vai, beleza Aqui, aqui, aqui Aqui, 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 aqui Aqui, 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 aqui Vamos deixar no baú Vamos deixar no baú Vamos deixar no baú Vamos deixar no baú 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 Nossa, velho Se a gente conseguir Descobrir o que que tá causando Essa radiação, velho E jogar no cara durante a guerra, mano Nossa senhora Vai ser muito OP, velho Muito OP, sério Vai ser muito forte, cara Galera, se alguém sabe Qual o item que tá me causando essa radiação aí, velho Por favor, deixem nos comentários E tem outro meckman ali, vou matar ele Vou lá matar ele, vou matar ele Beleza Beleza, agora tô de boa Tô de boa agora, tô de boa Beleza, beleza, vamo lá Cadê, 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 cadê Nossa, ele tá arrebentando a casa da Miss Ele tá arrebentando a casa da Miss Ele tá arrebentando a casa da Miss Ele destruiu a casa da Miss, velho O Pac-Man destruiu a casa da Miss Nossa Que filho da mãe, mano Que filho da mãe, mano Que filho da mãe, mano Que filho da... Nossa, então você é o zoeiro? O Pac-Man, seu filho da mãe Então você é o zoeiro? Você é o zoeiro? Você é o zoeiro? Você é o zoeiro? Aqui, 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 aqui Mata, 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 mata Mata, 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 mata Mata, 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 mata Matei Filho da mãe, velho Ele arrebentou a casa da Miss, mano Nossa, tadinha, velho Nossa, que filha da... Nossa, na moral, velho Caraca, depois eu vou consertar pra ela Mas, galera, é isso daí Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Espero que você tenha curtido, velho Se você curtiu, já sabe, deixa aquele like Por aí embaixo, que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza? Então, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreve aí Que é muito importante também Aqui embaixo tem meu Twitter, meu Instagram, meu Snapchat Então me segue lá também, que é nóis E, mano, eu preciso saber qual item dá a radiação Pra mim jogar lá na mão do inimigo, beleza? Então, é isso aí, galerinha Um beijo pra vocês Um abraço e... Fui!